Malta, quem me segue o meu canal sabe que eu sou um apreciador de moda desde o início. Aliás, eu estava na wave da moda antes de vocês estarem na wave da moda. Por isso quando eu vi que havia uma página portuguesa a ficar viral por estar a mostrar quanto é que custam as outfits de pessoas que acham que têm estilo em Portugal A minha primeira reação foi Por que é que eu ainda não estou aqui? Bem, esta página como vocês podem ver está com imensas visualizações Vocês diriam, isso é bom e errado. Estas visualizações são todas com comentários de 8 Anselmo Ralph Launen Banana E o garrafão de 5 litros de azeite, quanto custou? Foda-se com tanto dinheiro para um pijama e uns chinelos Mas nós vamos fazer o verdadeiro teste para saber se estas outfits estão válidas ou não Custa o teu outfit? Então mano, temos aqui a nossa Jordan Foram 160€ A partir do momento que alguém compra Jordan já nunca mais vai usar o termo sapatilhas Nunca As calças foram na plan bear, tipo a 25€ para ir T-shirt da V-Lon Foram 90€ Malta que usa V-Lon, adora dizer que está a usar V-Lon T-shirt da V-Lon Anda com uma t-shirt ao contrário O homem gritou t-shirt da V-Lon no meio do parque só para levar com a Patricia Nunes a dar hate nos comentários E eu acho que é tudo 275€ para parecer um jogador default naqueles jogos de skate 2008 Ok, quando eu estou a mandar estes comentários malta Estou a gozar porque o meu estilo de moda não funciona também Começando por baixo Sapatilhas CDG Compradas na Rotation 190€ 190€ também já é taxe de Rotation Também já estás a levar o imposto window Pois já Pois já, tu estás a pagar aqueles hotéis no Dubai, amigo Que essas não custam 190€ Pai Retail, se calhar é mais caro Nipe Season 150€ Calças da Levis Extra Leve 30 paus mais ou menos T-shirt da Selma Ralph Lauren 5€ acho que eu Selma Ralph Lauren É a famosa com a Levis do Selma Ralph com a Ralph Lauren E se não compraste na Rotation, diz lá Relógio da Edifice Banhada a ouro preto com fil... Banhada a ouro preto já merece os diamantes de Minecraft Foda-se do mesmo material das jantes do Lamborghini e do Casio Filamentos de sangue de Jesus 73 de cálculo Espera aí, isto é mesmo um relógio caro? Ele está a usar Aí precisa, estou a fazer o vosso trabalho Eu não consigo dar 8 em alguém que não está a levar a sério a sua cena Irrita toda a gente É quando alguém acha que percebe o Edmod Então está tipo Tô aqui com o meu vilão Não, o cara da vilão também não se está a levar muito a sério Mas vocês percebem Mas na minha opinião As pessoas que têm as piores outfits São as que não estão subscritas ao meu canal Sim Apanhei O que é que vão fazer? Vão chorar? Outfit Vamos lá então Vai Essa hoodie t-shirt sweat man Essa hoodie Nike Bolinha Che Tudo, tudo Tô vendido Compro Quanto é que é na Rotation? 1 milhão? Compro Parece-me razoável Como é que é? 80 pau 80 balas Toma Só assim Pull&Bear São um urso Che 30 pau Tenem comprado na Ipe Season 200 pau Vocês não percebem porque é que elas estão a ir viral né? Tipo eles arranjam por acaso algumas personagens aqui Engraçadas Para fazer isto Puto Eu reparei agora na câmera Eu pareço um estúpido Foda-se É que tá um calo do caralho Tô todo suado por baixo disto Isaac da Apollo 190 Chart of Fight 250 Calças da North Face 70 Sinales da Armani 50 Corrente Prata 100 Brinco da Pandora 70 Cológio da Tissou 400 Foda-se Calma preciso de um rewind O quê? Eu sinto que multiplicaram ali valores que eu nem percebi Portanto sabem que eu tive a minha fase de vestir-me com este estilo de roupa né? Apesar de não ter de todo dinheiro para gastar nessas coisas Eu comprei um único casaco da Ralph Lauren Parecido a este Não custou 190 Custou 120 Era literalmente aquele mimo do gajo que só tem um casaco caro e usavam em tudo Se vocês me viram e eu tinha menos de 20 anos eu tava com o casaco da Ralph Lauren E se alguém me perguntasse eu dizia Ah isto é Ralph Lauren Eu sabia pá Bem vamos ao post mais viral da Hype Season Outfit mais hyped up de sempre Hype Season tem outfit mais hypada Que é esta aqui que vamos ver agora Então As Travis As Black Phantom Foram 640 Foda-se Sapatilhas são caríssimas Pai eu estive interessado no mercado de sapatilhas na altura de 2018 Só que eu comecei a ver os preços daquilo e pensei Puto não há realisticamente um mundo em que eu consiga comprar estas sapatilhas e ter uma Tipo não ser uma despesa do caralho Isto é a renda de um estúdio Numas sapatilhas pretas Eu não estou de todo a julgar quem compra sapatilhas destas Tipo por exemplo eu lembro-me da minha altura só para verem a quanto tempo é que isto foi As NMD ou G Triple White eram as minhas favoritas Era um tipo de longe Era o meu grail As calças da Stussy Ganga 170 Fun fact para vocês A Stussy e a Supreme foram criadas pelo mesmo gajo 40 A corrente foi encontrada na praia E o que eu levo da Casio com a Tiffany aqui no meu pulso O relógio foi 120 Este aqui foi o maior erro era esta página da Ipe Season Porque o pessoal odiou O pessoal não vaibou O relógio custa 56€ Que boneco Casio com a Tiffany Epaiá Epaiá pois custa E não gasta 10€ num corte de cabelo Parece que andou à facada com a cabeça Manu tipo o pessoal vê outfits e dá-lhe ódio Eu percebo completamente Nós parece que odiamos alguém que se acha que sabe vestir Mesmo que essa pessoa saiba vestibular também Eu podia estar a ver a melhor outfit aqui de sempre e estava tipo Tá bem O que é que tu sabes disto? Kanye West Maior medo de todos É eu estar num evento E a Ipe Season vir dizer Olha, podes fazer um How Much Is Your Outfit? Puta, isso era mesmo hilariante Porque eu ainda não estou no ponto em que se isto aparecer num reel No vosso feed Tipo as pessoas vão saber que eu sou um youtuber Ei Ipe Season, vás a fazer isto Se eu fosse lá com um outfit horrível Mas mesmo horrível Mas tipo falasse como se achasse mesmo que estava mesmo dripado Tipo isto Tipo exatamente isto Corre da Casio com a Tiffany Comprei na Rotation Foi 2 meses de salário da minha mãe Custa o teu outfit? Então começando por baixo Nike 10 150 Tenho umas Nike 10 Parecidas mas são falsas Comprei em Marrocos 20€ Fá treino da Nike na vintage 50 paus Grizzly T-shirt foi 30 Bolsa da Puma com a Mercedes 50 Foda-se isto parecem os meus comentários Estás lindo caralho Enfim vai mas é de trabalhar Eu gosto bem do track suit Eu acho que este track suit da Nike é mesmo lindo por acaso Se puder dar aqui a minha opinião de moda Sem vocês se irritarem DUNK Comprada na Hype Season 160 paus Volcan A calça da Volcan 100 paus Camisola da Santa Cruz 70 Camisola da Element 50 Eu odeio quando eles fazem isto Que é tipo Se não está à vista Não faz parte da outfit Estás a puxar a camisola da Element Tanto quanto nós sabemos Tens uma merda de azar em baixo Mas coitado este gajo não parece estar muito confiante no outfit dele Já vi 100 abrigos mais bem vestidos Mano isto é um outfit mais normal de sempre Ou não está mal vestido Ou está Não sei Está alguém a perceber de moda que me explica O problema é que o pessoal de moda nunca me vai explicar O pessoal de moda não explica O pessoal de moda Mete um clipe no instastory Um emoji de caveira Três emojis de riso E depois mete Esses gajos acham mesmo que sabem vestir Então vamos começar por baixo Os darks foram 110 As calças da Cortise foram 160 160 em calças pretas? Pai eu curto de Cortise E estou a ver com o colete A Canadian Goose Por isso já estou mesmo a ver isto a correr mal T-shirt paddling 60 euros Colete da Canada Goose Foi 550 No rojo da Apple 390 No celular da Versace 270 Bro 1500 paus Para fazeres um snowboarder no Alentejo Pá está wack Está muito má Está muito má Este outfit está péssimo Mano ele está a nadar no colete O que faz sentido Porque é um colete salva vidas Bro Mano isto é comédia em tantos níveis neste canal Vamos só ver um dos outros vídeos que eles também metem aqui na página da Ipe Season Diga Adivinha o valor deste bar e posso ficar com ele Desse barco Desse barco Quanto é que acha que custa? 25 euros 25 euros Não, não 310 euros Obrigado A senhora ficou assustada só achar que ia ter que pagar para estar a olhar Ah ok Já sei o que eu vou fazer Vou ver outro do Adivinha o valor E vou dizer quanto é que é Estes aqui Ele não vai puxar números decimais né 260 Desse barco E você pode manter Foda-se Ok Vamos a outro Vamos a outro Adidas Easy Slides né Easy Slides Pá não podem ser acima de 200 Eu vou dizer 110 Fuck Mas estava próximo Mas bem malta pelo vídeo de hoje é tudo Espero que tenham aprendido um bocado de moda Sinceramente eu não queria ser eu a dizer isto Vocês às vezes encontram-me na rua E não tão grifados ao nível que eu gostaria que a minha comunidade tivesse Dito por mim malta Tenho que ouvir Tenho que respeitar estas opiniões de moda Sinceramente as pessoas que têm mais estilo na minha opinião São aquelas que se estão a cagar e conseguem usar tudo Como eu As calças foram na Plane Bear Tipo a 25 euros para aí T-shirt da Vilão T-shirt da Vilão